E aí turn on caption Olá meus amigos tudo bem aqui é Fabrício Bambam eu sou cantor e compositor brasileiro e hoje nós vamos assistir e analisar ao TNT Boys interpretando break free Antes da gente começar já se inscreve no canal dá aquele joinha esperto no vídeo e ative o sininho de notificações para você ajudar nosso canal a crescer cada vez mais Você pode ajudar nosso canal a decolar se tornando um Patreon com uma pequena quantia mensal você se torna um patrocinador do canal do Bambam Saiba como no link que está na descrição do vídeo Vamos a reação And play TNT Versions TNT Versions TNT Machado TNT Machado TNT Terra TNT Flo É a part when I say I don't wanna I'm stronger than I've been before This is the part when I break free Cause I can resist it no more You were better, deeper I was under your spell Like a deadly fever, yeah, baby All the heavy to him I only wanna die, lie Never by the hands of my broken heart I don't wanna lie tonight Now that I've become who I really am This is the part when I say I don't wanna I'm stronger than I've been before This is the part when I break free Cause I can't resist it no more This is the part when I say I don't wanna I'm stronger than I've been before This is the part when I break free Cause I can't resist it no more Now, ooh, baby Boa! This is the part when I say I don't want you I'm stronger than I've been before This is the part when I break free Cause I can't resist it no more This is the part when I say I don't want you I'm stronger than I've been before This is the part when I break free cara excelente é nítida a evolução deles que estão cada vez melhores estão ficando cada vez melhores dos belismas nas harmonias no cano de voz as vozes muito bem casadas muito bem colocadas com uma coerência dentro da performance e da harmonia da música cada vez melhor tecnicamente e artisticamente eu adoro tecnicamente eu sempre que eu assisto meu sorriso até no canto da boca eu adoro ver crianças tão talentosas se desenvolvendo cada vez mais e passando para nós uma paixão cada vez maior em cada interpretação esse vídeo foi uma indicação de um de nossos inscritos e você também pode fazer indicações agora nos comentários escreva o nome da música o artista e o link para o vídeo que você deseja uma reação aqui no canal eu vou anotar sua sugestão em breve ela vai aparecer aqui você ainda não está inscrito se inscreve agora e aproveita e deixa aquele like esperto no vídeo ativa o sininho de notificação para você ajudar nosso canal a crescer cada vez mais você quer ajudar nosso canal a decolar você pode se tornar um peito com uma pequena quantia mensal você se torna um patrocinador do canal do bambam e participa diretamente nas próximas reações que aconteceram aqui saiba como no link que está na descrição do vídeo é isso aí meus amigos eu espero que vocês tenham curtido essa reação fiquem bem estejam sempre conectados com a boa arte eu vejo vocês no próximo vídeo até mais